Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, agora nos vai trazer um vídeo de loot, e é isso aí. Aí sim, falou direitinho, bora. Caralho, o canal é seu, eu tenho que fazer um bagulho, tomado? Ah, ainda achei o whisky ainda. Eu peguei granada, mano. Você vai direto pro hospital? É, aqui você vai pegar aí, vai pegar os dois carrinhos aí. Ah, vai lá, eu entro com uma rarra do sol, né? Bora, tio. Vai lá, Fred. Barra do sol, beleza, é. Eita aqui, tá aqui. É, aqui você vai pegar o seu município aí. Vai lá, é. Ai, tá aqui. Não dá pra ver. E explodiu na minha cara, mano. Você não vai pro céu, não, tio. Foi mal pra você querer. Olha o outro aí atrás de tu aí. Porra. Olha o bug. Fiz no modo. Aí, ó. Fiquei moscando o bicho explodido em cima de cedo, de novo. Não pegou em mim, eu entrei no mim e tem bem na hora. Ah. Caralho. Opa, de trava não. Tá entrando lá, bro. Tá entrando lá. Ah, sei que você trouxe a sua família, né, meu Deus? Ah, você também tinha que atirar, você também tinha que atirar o Stryker debaixo. Fazer o que, né, velho? Agro veio em mim. Não vou na pistolinha, não, né? Maníaco da Stryker. Corre! Você já tá do outro lado, mano. Já já. Tem... 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 Tem granada aqui. Eu mato. Ateróide. Caramba, é forte jogar jogar pelo navegador. Você tá jogando pelo Mozilla, né? Meu Mozilla deu pau, velho. Não entra mais, não. Tá mal bugadão. Vai entrar no DF e não entra não. Fica carregando infinitamente. Achei um Thresh Coach. Caramba, achei um pack de 14mm. Tá porra. Ah, se tem plant até os dentes, não dá nem pra reclamar, velho. É meu não, é do plant. Vamos lutear o hospital agrado? Ah, não. É chato. É chato. É um mal da hora, tio. Tá mais adrenalina. Então vai, faz lagro aí. Você quer retardado? Pode fazer mesmo? Vai. Vou puxar a lancheira aqui. Mas se acabar a bala aí, eu não tenho culpa não, filho. Tem GA. Relaxa. É, ninguém falou que você tem GA. É, se for acabar a bala, não vai acabar a bala aqui não, filho. A bala aqui não vai acabar não. Quer ver o especial fazer agro? Vai tomar de cuna. Deixa eu botar... Você vai fazer o bagulho de launcher? Você é retardado. Ai, caralho. Porra, só tô achando o I. Vou pegar o I. Porque vai que eu fico fine. Acabou o I. Entra aí. Cadê o C. Só que no... Não era mais fácil você atirar de Stryker, não? Não. Mano, pra contar quantos caviar que eu já achei aqui, cê é louco, filho. Cabeu, é a comida de rico, filho. Não sério? Cabeu, é a comida de rico. O bagulho de cercado pra porra. Vai, ô carinha. Ah, não tá dando arco, só queria chamar água, até agora não percebeu quem. Mas é, eu vou ficar atirando assim até acabar o loot. Aí, ó. Hehe. Caralho, pra subir lá em cima vai ser o caos. O caos. Caos. Ai! Caralho, quase tudo. Ah, tá. Ai. Ai. Pausa o B entrando. Ó como ele vem. Putaço. Estroids Achei 500 conto Aí sim, Jamelão Achei 500 conto Achei 500 conto Achei 500 conto Como é o nome desse programa velho? Qual? O carinha lá que tá Money, Money, Money Money, Oxi É, Money, que eu não sei o que ele falava velho, mas é tipo Era um programa que os caras iam lá em busca de emprego, tá ligado? Quem bem seria, sei lá velho Era um... É doido, eu nunca vi isso aí não Era massa, pô É tipo, o cara pega e olhava com o cara assim Você tá demitido Pá Oxi Como é o nome desse programa? Eu sei que o cara... Passava onde? Nem sei Eu sei que o cara... Eu sei que passava em um canal aí Aí o cara olhava pros cara Você tá demitido Tipo, no maior foda-se Você tá demitido Foda-se Entendeu? A cara que eu perdia, aí entrava lá no bagulho E a... Correu isso de ser demitido Ó, tem um moleque aqui Não, granada Granada eu quero Colocadinho Caralho Vem Coi Vem O que é meu hamburgão? Coi Meu hambúrguão no apont Tô nervoso É a Agra mano Você não chamou a Agra? Porra, tá tirado aqui então Achou uma Sire mano, deixa ela gritar, aí sim você vai ver o que que é a Agra Ó, os cara tão matando todos os assire Um cara de... Long shot E PPP aí Não? Tá bom Você tá uma tristira aí, você tá fudido Tristira, né? Hello, 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 hello Hello, my friendly Nossa, friendly com E, animá-la Aí sim o inglês é bom, hein fi rapaz Você viu? K-NN aqui Ai friendly Na minha frente, passando Cadê? Não tem nada aqui Cadê? Não tem nada aqui Nossa senhora! Nossa senhora! Muito dano! Ai Ai caraiô Ai, não põe pra mim não Esse bicho vomitando aí Quero comprar meu dinheiro, velho, só que... Tá longe, tá muito longe Não Falta 20 mil créditos Eita 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 Achã Achei Você não queria agro aí, ó? Subiu já pro... ah, tem Tô esperando Bora, bora, bora Cadê o agro, se a favor? Na porta O cara não matou tudo É o cara lá que sagrado, eu acho Eita porra Delícia Pouco de a pouco Precisa Esse cara já é forte Eita porra Deixa agracabar Vai carregar Ah tem uma saída ali mano Tem que ela lá Eu não vou matar ela, vou fazer ela Não, sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Não, não mata ela não Porra Ai morreu Vai subir, vai subir, vai subir, dá coberto por aí. Chocolate ou de morango? Acho que de morango, né, mano? Isso aí. Boa, garoto. Grindando o descarro. Isso aí. Batei pra mim. O fila de uma rapariga, dá coberto por aqui, mano. Ah, não acredito. O quê? Deixa eu fugir a minha cara. Pega os luchos aí. Pega o lucho, pega o lucho, pega o lucho. Ah, granada, mano. Vai tomar no fundo. Ah, fica aí matando. Whiskey de novo. Falou. Ó, caiu o Edge Cannon ali, velho. Não vou esqueci a de... De minigun. Ahn? O Edge Cannon. Não peguei nada, mano. Quebrou o lucho. Que triste, cara. Quando isso acontece, mano. Mano, eu só peguei um Trash Coach, mano. Não peguei nada até agora. Ou está ruim, filho? Ou está. Ah, cachorro desgraçado. Seu filho de uma rapariga. Ah, que é fácil, mano. Eu falei que ia ficar fácil nessa desgraça. Ainda bem que eu trouxe três whisky pra mim, velho. Por que que tá mais esse whisky que eu peguei? Tony Blade. Ah, uma K50M. Oh, ai sim, jovem. Oh, nice loot. Ai, caralho. Tipo, esse item vale milhão, hein. Nossa, velho. Eu lembro que a no dash valia uns 2M, mano. Agora tá, tipo, scrap, tá ligado? Pega uma no... O cara morreu, velho. Nossa, o moleque dá long shot. Tem que ser especial, velho. Igual tu, filho. Ai, caralho, velho. E morreu, filho. E morreu, filha. E morreu. E morreu. Deixa eu arrumar aqui. Aí, tá bom. Aí, ó. Não quis morrer pra mim, morreu pro zumbi. Perdeu o all time ainda. Perdeu o all time ainda, é verdade. Ah, se eu pego esse whisky, eu não sei lá, mano. Foi aquelas coisas que eu te disse. Meu personagem não aceita trufas. Ele só trabalha com whisky. Só pega trufas em casa de emergência. Nem isso, filho. Se eu dou trufas pra ele, ele não aceita, filho. Ele vira a cara. Eu gosto de pegar um whisky e o olho dele brilha, brother. Cadê o zelo que eu tinha aqui embaixo? Não, eu não notei o embaixo inteiro. Eu deixo pra lá, não dá. Eita, porra. Ah, mas eu tenho baixo aqui agora, filha. Não, vou deixar ser a frente. Não, que vai falha, vai ser eu, na real. O que é? Eu só tô com um M no banco. É, com o tempo sem recuperar o dinheiro. Perfeito. Né? Se eu ficar umas... Um diazinha, dois dias ali na SES, já... Faço uns dois M já. Eita, porra. Isso é o bichão. Melhor, eu vou pra SB. SB não. Vou pra SES. Encho meu storage de Nerotonina. E venho no SB por 15k. No SB não, em Precid por 15k. Aham. Só que é mal atrapalhoso, né? Já começou a preguiçoso? Precid por quê? Fazer isso, né? Falta eu. Tato é mal atrapalhoso, né? 5 tiros pra matar o gordão É 4, não é? 5 5 o gordão, 3 o magrinho 5 tiros pra matar uma desgraça dessa 5 tiros pra matar uma desgraça dessa Ué, pensa porra 1, 2, 3, 4 Ah, não é 4 Mas por que que deu 5, velho? Será que tá bugado? Falei pra você que é 4 Bora Mas vai como? Ih, carai Caralho, meteu o pet, me deixou sozinho Oxi, é você que tá chamando o agro? Caralho, que vacilão Cara desgraçado, mano Ah, pode ficar aí também Você faz o agro e aí é eu que É eu que leva a culpa? Hahaha Caralho, me deixou sozinho Ai, fica aí É bom que o agro não me atrasa É, ó Vou ficar no West também Caralho, que vacilão Caralho, parça Tá foda Eu quero que o Truffle, velho, pelo amor de Deus, cara Sai da frente, sata-mars Aaaaaah Passei Aaaaaah O cara tava lutando pra poder subir Ai, carai Fica aí, eu tô ligado que o agro vai subir atrás de tu aí Eu vou segurar o Lude aqui Nada Nada Nada, minha hora Me ajuda? Nada Fica aí Fica aí Me deixou Nossa, tirou Olha o Lipper aí, ó Olha o Lipper aí, ó Where? Ele tá atrás de tu Ele foi aí, ele foi aí Vai pegar você de lado ainda, ó Vou trocar de armadura Ah, bom Ah, esse cara me deixou, velho Quer ver lá Olha o quadro desgraçado Que tá aqui na porta Hehehehe Hehehehe Ah, até que não tá bem Boa Eu fui no maior Rodas, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Isso Obrigado, Doc Morre Aí Aê Caralho Achei Nada Hihh Hihihi Ai, caralho Uô Bam, 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 bam. Vamos Ah, dá quelave um pack inteiro ainda aí sim Jamelão Irineu você não sabe nem eu na frente na frente vai aí cara aí 12 gaudi nossa velho outros 30 clots nossa achei dois Puxei um e uma K50M aí ó mexe Rx2 Edwine aí tá acabando vai subir lá no outro também é claro 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 Que dada puta que dada puta que dada puta um aê 100% UUUUR cara da puta não acertou um tapa ainda Aê se acertou um tapa eu acertei o corpo dele inteiro Aê morreu 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 Ah que joia num 50 de quebram E aí, terminei Toda vez que termina em primeiro kill, mano O que porra é essa? Speed Boost é mais rápido E consigo chegar no lugar mais rápido Cidade Oh cheio carai Zumbi não morre não Morre 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 Deixa eu esconder aqui atrás Zumbi não morre não É Tá bugado mano Ele é bugado Oh Aí morreu Não Como aquele dia Eu morri Morre Eu morri Zumbi só uma lambida Не vi nem vi mano chegou de mansinho brother e pegou por trás e eu peguei meu boss, ah não, o boss é o mesmo né, sem boss que tem não sei, deixa eu ver aperta o S peraí deixa eu apertar o S eai, eai, eai vamos vir tem... na área de cima tem aqui de cima? é é rambler vamos sair do lado do muro ali, nós matamos a água e fica no mana mana com ele tem um muro aqui, ai fica aqui do lado do muro vai matar ali dentro ou aqui na rua mesmo? vai matar aqui na rua mesmo, nós é bichão ai caralho, eu tô morrendo aqui né nossa, eu já tomei uns dois mil que tá na cara já pra cá vai vamos embora, vamos embora, vamos embora e ae, ae, ae ae, ae, ae ae, ae O que é isso? Está bugado, ele não morre? É, morreu. Venha pra cá, caralho. Depois o agro vai... Vai... Vai planar por aí. A intenção era pra um zumbi nascer aqui, vó. Vó, 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 vó. Olha ali por ali. Mata aí, morre, morre, morre. Isso. A gente tomou a pae ele. Ah, isso pode que se bim me demora pra morrer, véi. Ai, meu deus. Tem que demorar assim. Vai. Vai. É, já tem um trabalhando já. Vou preençar ele no muro. Chumba, 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 chumba. Chumba, 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 chumba. Morreu. Tô com muita belada. Ai, ó, mais um... Deu noite, mano. aves olha o Lipper aí do seu lado eu vou pegar o... pega o Ruth desgraça! 60 velho não sei quantos eu peguei, acho que eu peguei... 4 foi 4 não chega ai já ta cambaleando chumba, 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 chumba você explodiu na minha cara ai ele caiu cadê? pra mim não caiu não mexe a RX2, vale a mais não ter caído pela tapa ai tem que trazer aquele lá que tá lá do outro lado deixa eu só trocar a minha armadura que você quebrou ela poxa, o que foi esse? a gente vai se prender isso pra cá pô 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 você já assistiu o filme zumbi lá em dia? já, já, é mó zuleiro pô 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 já, já vio pô 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 eu só nos pato também pô p p 10 p p p Porque eu peguei 1 e dei 2 em bônus né velho Foi os 4 É bônus, é bônus Falta quantos dores pra tu? Porque eu peguei 3 e falta 2 Dá pra tu acelerar na parte de matar o boss E dai na hora de entrar no hospital você volta normal Sacou? Eu acho que você dividiu 2 partes mano Porque ta ficando grande Amei Ou dá pra tu acelerar na parte de matar o boss Tem? Ah mas tem lá de bucão não vai ter nada Pertela, pesta E aí 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 Pogu, mori, mori, mori Pede, pois que eu... Pagini pau, que eu... Tapu hoje, né? Aai Aai, ai, 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 ai Vai, mori, ai, eu desculpa, ai Por que tu acaso, tu acaso, tu? Por que tu acaso, tu acaso, tu? Aai, obrigado o 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